4, 3, 2, 1, how do you do it? vai segurar tentou subir o capo a leveou o VF tá bem vivo será que vai conseguir? no último, no último, nesse instante vai trabalhar a granada veio pra... com risco a todo cár** vêm em mim em crush! vem na mão seu c****** bateu o rayacho dê que o pataquil bateu os 3 tudo fraco todo o couve pra se enrelar é agora que ele vai fazer o kill mais bonito da história ele virou, ele atirou, ele atirou, ele atirou, ele atirou Tchau, tchau.